Sejam bem-vindos à Feira no Parque! Nossa feira acontece todos os domingos no estacionamento da Alameda a partir das 8 horas da manhã. Aqui você encontra produtos orgânicos fresquinhos, com certificado de procedência e o melhor, para compras na feira acima de 30 reais, o estacionamento é grátis. Venha para a Feira Orgânica do Parque Dom Pedro Shopping. É leve, natural e divertido!